Estamos aqui na Rua 1º de Agosto, no centro de Caxias, nessa grande caminhada. Hoje na segunda-feira, estamos por aqui. Mostrando o apoio aí ao nosso candidato a prefeito, o Gentil Neto. Todos os candidatos a vereadores da cidade de Caxias estão aqui, demonstrando a força do 11 na cidade de Caxias. Tem que ter as propostas do projeto, o nosso caminho participativo, onde a população vai também poder colaborar com a escolha de obras na cidade de Caxias. Além disso, tem que ter a construção de um teatro municipal, onde antes funcionava o cassino caxiense. Tem que ter outras propostas. O PA municipal, o PA municipal é o Programa de Atribuição de Alimentos. Aqui, esse que eu estou defendendo, é o município que em banca, em torno de um milhão de reais, o município pode destinar para a compra de alimentos para a população rural, principalmente, para que seja distribuído na rede de assistência social e saúde, e também ajude o produtor rural a escoar a sua produção. Entre outras, trabalhos. Dê uma visitada aqui na minha página do Instagram e você vai conferir diversas propostas que eu estou defendendo. E hoje é dia de manifestar o apoio ao ONU. Gosto para o presidente de Caxias, Gentil Neto. Júlio Marcos, aqui no bote 40 por 789. Júlio Marcos, aqui no bote 40 por 789.